fala galera do youtube olha eu aqui de novo eu vou fazer um vídeo agora mostrando para vocês como se abrir caixas de diamantes no gangster vegas e não gastar seu dinheiro ou seja gastar seus diamantes e recuperar de volta vocês tem vez que ganha com a caixa e abre ela só pensando de a primeira tentativa de ganhar o índice que você deseja mas não tem como galera para vocês ganhar o índice dessas caixas você tem que abrir várias vezes e tipo tem que saber essa manha aqui então vamos lá galera vamos abrir as caixas então essas caixas de diamantes aqui ó vou mostrar para vocês essa daqui super herói que ela tem o tartaroli essa máscara e a calça então galera para vocês abrir ela você tem que tentando galera até abrir é o seguinte então vamos lá eu tenho uma delas aí eu vou comprar aqui uma duas três quatro cinco comprei cinco galera então cinco vezes quinze é o que vale a setenta e cinco diamantes eu gastei setenta e cinco diamantes galera eu vou tentar não caso eu ganhar qualquer item não eu não caso que eu quero é o tártaro eu quero ganhar o tártaro se eu ganhar o tártaro nessa cinco tentativa que eu vou tentar que eu comprei cinco vezes aí o tártaro vai valer setenta e cinco diamantes para mim então vamos lá e não consegui galera não conseguia vamos tentar segunda vez não consegui a terceira vez não consegui de novo galera é quarta vez não consegui a quinta vez não consegui galera pronto aí eu já gastei setenta e cinco diamantes agora vou comprar de novo uma duas três quatro cinco agora eu já gastei cento e cinquenta diamantes eu vou tentar de novo ver se eu consigo tártaro não consegui ainda galera o tártaro não consegui então já eu já tentei já dez vezes galera cento e cinquenta diamantes e não consegui o tártaro não caso aqui se fosse para deixar para lá eu já tomava prejuízo cento e cinquenta diamantes sem ganhar nada que eu queria que eu quero tártaro aí no caso que eu tô doido para conseguir o tártaro se eu conseguisse ele no valor de 150 diamantes tava bom para mim eu deixava para lá mas como eu abri cinco eu abri dez vezes não consegui galera aí sabe o que você faz vocês volta aqui volta no jogo você volta no jogo aí é limpo os dados galera pega que o velho aí limpo os dados dele agora vamos lá de novo agora vamos abrir aqui de novo aí vai e recupera os diamantes que você perdeu e não conseguiu aí você recupera aqui de novo aí torna tentar galera o tanto que dá pra você e se você quer conseguir o índice caro de 500 diamantes você gasta na base para cobrir o prêmio você não abre mais seu prêmio é de 500 diamantes você pode gastar mil diamantes para conseguir o prêmio é isso a dia isso é é a dica e eu recumperei aqui o diamante eu gastei para comprar as dez caixa lá para conseguir o tártaro e não consegui ele então aí eu tenho eu tenho que tentar de novo até eu conseguir toda hora eu faço a mesma coisa então é isso aí galera eu fiz esse vídeo aqui para mostrar a vocês como é que consegue abrir as caixas aí vocês vão fazendo galera esse procedimento aí até conseguir o índice desejado não pode ficar só abrindo caixa não então valeu espero ter ajudado e tchau e aí